Música Neste domingo a TV montou um esquema especial para acompanhar a festa da uva do Caxambu. O tradicional evento está na edição de número 79 e o sucesso se deve em grande parte ao trabalho dos voluntários. Aqui ao meu lado está uma das voluntárias mais antigas da festa, a Dona Lúcia. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui na festa da uva? Há 50 anos. O que a senhora faz aqui, Dona Lúcia? Eu faço a polenta e por minha conta. Eu faço o molho do macarão. Na cozinha tem bastante gente trabalhando? Tem, e esse ano tem bastante gente trabalhando. E como é para a senhora? O que representa esse trabalho? É uma coisa de satisfação para a gente, né? Porque para a gente poder estar aqui ajudando a turma, fazendo. A Lúcia daqui, a Lúcia de lá. Então, a gente dá uma satisfação para a gente, né? Agora, também eu estou aqui com o João Pedro, que é um dos mais novos. É a nova geração de voluntários. João Pedro, quantos anos você tem? Eu tenho 11 anos. E como você veio parar aqui na turma de voluntários? Ah, eu vim aqui sempre por incentivo do meu pai e também dos meus vizinhos, né? Como a Dona Lúcia. Aí eu comecei a trabalhar aqui. E o que você está achando? Pretende continuar? Ah, pretendo sim. É muito bom aqui. E o que você faz como voluntário? Ah, eu sirvo... eu sirvo na frente aqui a batata. Come também um pouquinho? Ah, um pouquinho, né? É isso aí. E a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Luciana Coutinho, direto da Festa da Uva, do Caxambu, para o Jornalismo TVE. E a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. E a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. E a gente volta daqui.